Vamos confirmar no número 15, o 15 é raiz, o 15 é história, o 15 é ação, 15 é força, liberdade e união. Amigo eleitor, meu amigo irmão, vamos guardar para sempre o 15 no coração. Vem, me dê a sua mão, vamos em busca do sucesso, o 15 representa para o povo, raiz, história, luta e progresso, pro bem estar social da nossa gente. Juntos então vamos dar as mãos, unidos com certeza venceremos, com seriedade, esforço e ação. 15 é guerra, liberdade e união, vem guardar para sempre o 15 no coração.